Pois é. Então, tal como eu disse, estaríamos aqui com Ailton Flow. Eu não sei se estou a pronunciar bem o nome dele, mas vamos esperar que seja ele a dizer. Como é que se pronuncia o seu nome? Eu sou Ailton Flow, artista plástico e vivo aqui no Sacomar. Ok. Artista plástico desde quando? Comecei a fazer desenhos já desde criança. E entrei no mundo da arte em 2018. 2018 foi o ano que comecei a conhecer bem os pincéis, como é que se faz uma mistura para dar uma cor exata. E é isso aí. Pois. Ah, é necessário conhecer os pincéis, não? Sim, porque os pincéis também têm regra. Para poder fazer um quadro, tem pincéis apropriados para a coisa, para poder executar o quadro. Não é qualquer tipo de pincel para poder pintar um quadro. Ah, é. Como é que se explica isso? Qual é o pincel que dá para pintar um quadro e qual é que não? Os pincéis para quadro normalmente são pincéis finos e são caracterizados por números. Tem pincel número 1, número 2, número 3, número 4 e assim sucessivamente. Ok, pois. No caso, temos aqui dois quadros atrás de nós, aí no fundo. Estes quadros foram usados com que números? Estes quadros eu utilizei os pincéis número 6, número 5 e número 2 também. São os pincéis que mais uso. Ok. E em termos de tinta, também existem algumas especificações? Sim. Para poder executar um quadro, eu uso a tinta de óleo. Aham. Mas também, alguns artistas usam tinta acrílica, que é muito comum e é uma tinta com muita qualidade também. Nós aqui estamos, nós, eu como sou artista plástico, com um dos artistas também que eu conheço, o Santo Artes, a gente usa mais a tinta de óleo. Ok. A tinta acrílica é uma tinta muito cara e as possibilidades não chegam para poder comprar tinta acrílica. Mas se o cliente se disponibilizar em mandar fazer uma obra com a qualidade da tinta acrílica, vocês fazem? Sim, sim. Vai depender já do tipo de obra. Ah, nem todo tipo de obra é para usar a tinta acrílica? Ah, é? Sim. Tipo, a tinta acrílica é mais usada no quadro, agora. Se o cliente pretende fazer desenho na parede, se pretende fazer desenho na parede, acho que o mais aconselhável é usar tinta de óleo. Aham. Tinta de óleo é o mais aconselhável para usar. Ok. Muito bem. Pois, de 2018 para cá, tens noção de quantos quadros já pintou? Já não me lembro. São tantos quadros que já não me lembro. Em 2018, para ser sincero, comecei a pintar mais, fui me inclinado mais no ramo do lápis, no ramo do realismo. Aham. Eu comecei a fazer desenho realista. Estava mais focado em fazer desenho realista. Aham. Em termos de clientela, aqui, já tens noção de quantos clientes foram atendidos por ti? São muitos. São muitos. Na sua maioria são clientes de Sacomar ou tens tido também clientes de outras localidades? Na sua maioria são clientes de Sacomar, mas também tenho tido clientes de outras bandas, tipo, por exemplo, já tive clientes do Plató, do 5 de Abril também, e da cidade também, do meio da cidade também. Ok. Que tipo de obras é que os clientes mais solicitam? Os clientes, o tipo de obra que mais solicitam é o tipo de obra, é desenho realista também. Ok. Sim. É o que mais solicitam. Agora, obras abstrata nem tanto, porque também eu estou mais inclinado, eu sou mais apaixonado por desenhos realistas. Eu gosto de trazer mais realidade. Realidade sobre a natureza ou realidade sobre o quê? Quase tudo. Pinto de tudo um pouco. A natureza, o rosto. Sim. De tudo um pouco mesmo.